Olá, boa tarde. Voltamos agora com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O Brasil volta a sediar um Fórum Econômico Mundial para a América Latina após sete anos. O evento acontece em São Paulo e tem três grandes temas, que são incentivar lideranças responsáveis e governos ágeis, promover o crescimento econômico para todos e aproveitar o potencial da quarta revolução industrial. Para o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, o Brasil sediar um evento desse porte é natural. Trazer o Fórum de novo para o Brasil é natural. E, mais uma vez, coloca o país em evidência, evidente que a melhora das condições macroeconômicas, das condições de desenvolvimento e da racionalidade da conduta pública, melhora também a possibilidade do Brasil ser anfitrião e de ter mais interesse do resto do mundo. E é o que está acontecendo aqui agora. Ainda durante o evento, uma das grandes discussões é sobre a quarta revolução industrial. Para a Federação das Indústrias de São Paulo, em plena era da inteligência artificial, essa revolução industrial vai muito além do trabalho em si. E, por exemplo, das outras revoluções industriais, o homem, o mundo já passou, o homem tem que se adaptar. Então, há muitos receios em relação ao risco de desemprego, a terminar algumas profissões, a terminar, fechar alguns setores. E isso é verdade. Isso poderá acontecer, deverá acontecer, mas outros setores, outras profissões e outras oportunidades nascerão. E para que o Brasil aproveite dessas novas oportunidades e faça, como se costuma dizer no Brasil, do limão, uma limonada, em relação a esta quarta revolução industrial, nós temos que estar preparados, nós temos que nos adaptar, nós temos que nos antecipar. Durante a abertura do fórum, o presidente Michel Temer disse que os bons resultados econômicos obtidos pelas reformas aprovadas em seu governo estão deixando os brasileiros mais otimistas. Ao longo do tempo, o professor Schwab e nós nos pautamos por três expressões. Uma a responsabilidade fiscal, a outra a responsabilidade social e a outra o diálogo. Estes foram, digamos assim, os três vetores do nosso governo. E ressalto que desde o início nós apanhamos um Brasil com uma recessão extraordinária. E sem embargo disso, num governo que não tem quatro anos, não tem oito anos, mas é um governo de um ano e dez meses, com muitas incompreensões, eu reconheço, mas ao longo desse tempo nós conseguimos tirá-lo da recessão e produzir efeito extraordinário. É com prazer que eu compareço aqui neste fórum, não apenas por ser o meu estado, não é? Mas especialmente por constatar àqueles empresários, empreendedores, nacionais e estrangeiros que aqui se encontram, que há muito otimismo do Brasil. O otimismo havia desaparecido e nós recuperamos o Brasil. Lá em Davos, eu disse o Brasil voltou. E aqui eu digo o Brasil voltou para ficar. Ainda durante a abertura do Fórum Econômico Mundial para a América Latina, o presidente Michel Temer afirmou que pretende telefonar para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para tratar da decisão norte-americana de sobretaxar o aço e o alumínio. Temer disse que se o governo de Donald Trump não aceitar negociar, o Brasil vai entrar junto com outros países com uma representação contra a política norte-americana na Organização Mundial do Comércio, a OMC. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer lamentou a morte do físico britânico Stephen Hawking. Segundo o presidente, Hawking foi um dos cientistas mais brilhantes de sua geração, cujo trabalho e legado viverão por muito tempo. Para Temer, a ciência e o mundo perdem um grande aliado. O físico britânico, famoso autor de Breve História do Tempo, morreu nesta quarta-feira, aos 76 anos. Hawking se tornou um dos cientistas mais conhecidos do mundo ao abordar temas como a gravidade e a origem do universo. Também foi um exemplo de determinação por resistir muitos anos à esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa. Ao escrever sua biografia, ele disse que realizou quase tudo o que queria na vida, apesar de estar imobilizado numa cadeira de rodas e de só falar através de um sintetizador de voz. A doença não o impediu de fazer várias viagens. Ele visitou o Japão, China e até a Antártida. Fez palestras no Grande Salão do Povo em Pequim e na Casa Branca. Teve encontro com presidentes dos maiores países do mundo e também foi recebido por dois papas. E para aprimorar o tratamento e melhorar a qualidade de vida de pacientes com esclerose lateral amiotrófica, o Ministério da Saúde vai investir R$ 2,3 milhões em pesquisas. O recurso será para a Universidade Federal de Alagoas para a construção de um laboratório de pesquisas com células-tronco. Atualmente, o único tratamento disponível é o Riluzol, que diminui o desconforto dos pacientes, mas não reduz a progressão. A medida faz parte da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, participou da abertura do seminário Defesa Nacional, uma agenda estratégica. O evento é promovido pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e faz parte de uma série de conferências chamadas Diálogos Estratégicos. Desta vez, o tema é a Defesa Nacional. O Brasil já demonstrou que, com a devida atenção a essa base científico-tecnológica e industrial, poderá adquirir elementos suficientes para desenvolver projetos ousados, com o desdobramento para outros ramos da indústria e da sociedade civil, com os benefícios adicionais de poder alcançar maior projeção nacional e se mostrar mais competitivo e atuante em âmbito global. Assim, por exemplo, no segmento da aviação, na área da construção naval e no setor de sistemas cibernéticos. Com essa mesma determinação, trabalhamos para que os projetos desenvolvidos no âmbito das Forças Armadas, da academia ou do setor privado resultem em amplos benefícios, em suas variadas dimensões, para a sociedade brasileira como um todo. A atuação da Advocacia Geral da União evitou um impacto de um trilhão de reais aos cofres públicos em 2017. Esse cálculo leva em conta casos em que a AGU impediu que decisões judiciais prejudicassem a União ou obteve na Justiça a garantia da entrada de recursos. A AGU evitou, por exemplo, que a União fosse obrigada a repassar indevidamente mais de 360 bilhões de reais a municípios que pleiteavam na Justiça receber valores adicionais de fundos ligados à educação básica. O governo autorizou o pagamento, neste mês de março, do Garantia Safra a agricultores de municípios de seis estados nordestinos. O Garantia Safra é uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, voltada para pequenos agricultores que vivem no Nordeste e no Norte dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. São regiões semiáridas que sofrem perda da safra por seca ou excesso de chuvas. Atualmente, o valor do benefício é R$ 850,00, pago em cinco parcelas de R$ 170,00, por meio de cartão eletrônico da Caixa Econômica Federal. Os pagamentos são realizados de acordo com o Calendário de Benefícios Sociais. A medida é uma forma de contribuir para a segurança alimentar da família e do agricultor, já que dá liberdade para que ele escolha como aplicar o dinheiro recebido. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.